Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Você já reparou como tem coisas que a gente demora muito tempo para construir? Tem coisas que levam até a vida inteira para construir, não é? Agora, para destruir, você sabe. Às vezes, um simples peteleco derruba aquilo que você demorou anos para construir. Foi mais ou menos assim o que aconteceu com o fim da monarquia no Brasil. Segundo o historiador Boris Fausto, o fim do Estado Imperial foi um passeio das forças vencedoras. Agora, a construção do Estado Republicano foi bem diferente. E é isso que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Para construir a ordem republicana, o Brasil viveu um longo período de incerteza. Você vai ver na nossa teleaula de História de hoje como foi a transição para a República. Assim como vai ver como foi o fim do Império Brasileiro. Resumindo, hoje nós vamos investigar por que a monarquia desmoronou tão fácil no Brasil. E por outra, por que foi tão difícil construir no Brasil uma república. Vem com a gente, você só tem a ganhar. Isabel, a princesa do Brasil, quando assinou a lei que libertava todos os escravos, perguntou ao barão de Cotegipe. Então, senhor barão, ganhei ou não ganhei a partida? E o barão respondeu. Ganhou a partida, mas perdeu o trono, princesa. Dizem que esta cena aconteceu no dia 13 de maio de 1888, no dia da abolição da escravatura. A princesa tinha acabado de assinar a lei Áurea. E o barão de Cotegipe teria dito que ela tinha acabado de assinar o seu fim como princesa. E não é que o barão tinha razão? O fim da monarquia não aconteceu só por causa da lei Áurea, que terminava com a escravidão no Brasil. Muitos outros acontecimentos provocaram a proclamação da república. Ô Vicente. Oi. Uma das causas da proclamação da república foi a mão de obra, não é mesmo? Ah, foi, sem dúvida. Isso aí era uma das coisas que preocupava muito a elite brasileira na época. É. Pensa uma coisa, olha, o tráfico de escravos foi proibido em 1850, tá certo? É, a gente já viu esse assunto, hein? E logo depois veio a lei do ventre livre, que praticamente impôs o fim da escravidão, em 1871. Que a gente também já viu. Exato. Ou seja, o império não podia adiar pra sempre o fim da escravidão, apesar que era isso que eles queriam, né? É, mas só que isso não aconteceu. Não aconteceu porque a pressão na época era muito grande, né? Aliás, essa pressão deixava muito assustados os barões do café, né? Sabe o que é, Vicente? Eles ficaram com medo de perder o capital que eles investiram nos escravos. E também que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com os fazendeiros do sul dos Estados Unidos, que perderam tudo na guerra civil, que acabou com a escravidão. Você lembra do filme O Vento Levou? Então, fala sobre isso. Levou quatro anos para os estados do norte derrotarem os do sul, na guerra da secessão norte-americana. Quatro anos de uma violenta guerra civil. Onde os estados do norte, liderados pelo presidente Lincoln, impuseram o fim da escravidão aos estados do sul, que queriam se separar dos Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos era mais industrializado e lá não havia escravidão. Agora, o sul dos Estados Unidos, na época da guerra civil, vivia da escravidão nas fazendas. A economia do sul dos Estados Unidos era baseada na produção de fumo e do algodão. E a economia do Brasil era baseada na produção do café. Aqui entre nós, os barões do café tinham bons motivos para ter medo. Medo de que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com os fazendeiros sulistas americanos. Embora a escravidão no Brasil fosse bem diferente da escravidão nos Estados Unidos. Você sabia disso? Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco. A escravidão no Brasil estava em todo o território. E não só no sul, como era nos Estados Unidos. E o trabalho escravo, em quase todas as cidades brasileiras, era explorado não só nas lavouras, mas também em serviços domésticos. Todo mundo tinha pelo menos um escravo. Era uma questão de prestígio. Até ex-escravos tinham seus próprios escravos. E muita gente tinha até escravos para alugar. Os famosos escravos de ganho. Estes escravos prestavam serviços de carpinteiro, pedreiro, cozinheiro. E até para a prostituição eles eram alugados. E aí, deu pra perceber como a escravidão no Brasil era bem diferente da escravidão nos Estados Unidos? É, realmente era. Tanto é que no fim da escravidão no Brasil não houve nenhuma guerra. E sim um grande movimento abolicionista para acabar com ela. E os abolicionistas mais fervorosos chamavam a escravidão de mancha negra do Brasil. A nossa mancha negra seria combatida pelos advogados, que se recusavam a defender senhores de escravos. Pelos militares, que se recusavam a perseguir escravos fugidos. Gente dos mais variados níveis sociais. Gente como o Joaquim Nabuco, que pertencia a uma família de latifundiários de Pernambuco. Gente como o José do Patrocínio, que tinha origem humilde, pobre, mestiça. Gente dos mais variados níveis sociais, que juntas fazem crescer o movimento abolicionista. O movimento pela abolição da escravatura no Brasil. Os abolicionistas fundaram clubes, associações, jornais e revistas pelo Brasil afora. Algumas dessas organizações organizaram fugas e revoltas de escravos nas fazendas de café. Dava para perceber que a escravidão não tinha futuro no Brasil. Em 1880, havia mais de um milhão de escravos no país. E oito anos depois, esse número já havia caído para 750 mil. Enquanto o número de escravos diminuía, a quantidade de imigrantes europeus aumentava. Veja bem, Vicente, olha, os imigrantes europeus estavam vindo para o Brasil. Certo. Os abolicionistas lutavam contra a escravidão. Os escravos se revoltavam e fugiam. A Inglaterra pressionava o fim da escravidão. E nos Estados Unidos, os sulistas que eram escravocratas perderam a guerra civil. Então, como os senhores escravos ainda conseguiam fazer com que eles trabalhassem nesse país? Pois é, não, e depois tem que pensar outra coisa. Como é que eles iam convencer os escravos libertados a trabalharem? Se para eles, trabalhar sempre foi ser escravo, entendeu? E ainda tinha a questão da indenização. Porque eles queriam uma indenização pela perda dos escravos. Agora, isso aí não aconteceu, né? A abolição aconteceu sem indenização mesmo. O que, aliás, fez os fazendeiros deixarem de apoiar o império, né? Pois é, o império perdeu muito apoio de muita gente por causa disso aí. É, por causa disso e por causa da Guerra do Paraguai também, né? Guerra do Paraguai, Vicente? Mas o que a Guerra do Paraguai tem a ver com isso? Ah, você não sabe? Não. Fique por dentro. A Guerra do Paraguai começou no final de 1864 e terminou em 1870. Nessa guerra, o Império Brasileiro se uniu às repúblicas do Uruguai e da Argentina. Os três países formaram uma tríplice aliança para enfrentar o Paraguai. Então, um país que se desenvolvia e pretendia expandir o seu território. Os paraguaios eram bem treinados e eram comandados pelo próprio presidente da república, o Marechal Solano Lopes. O Brasil, naquela época, tinha uma poderosa frota naval, comandada pelos almirantes Tamandaré e Barroso. A frota imperial travou batalhas sangrentas no Rio Paraguai, com a Batalha de Riachuelo em 1866. E, em terra, os exércitos aliados, comandados pelo então Marquês de Caxias, obteve vitórias decisivas como a de Humaitá, em 1867 e 68. Os paraguaios foram recuando, mas resistiram até o fim. Mais de um milhão deles foram mortos. No final da guerra, praticamente toda a população masculina adulta do Paraguai tinha sido dizimada. Na sua última batalha em Serro Corá, Solano Lopes foi morto por um soldado brasileiro. No seu derradeiro momento, ele teria dito a frase, morro com minha pátria. Bem, mas a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai acabou fortalecendo o sentimento patriótico. Mas, um outro sentimento nacionalista começa a tomar conta dos militares, juntamente com a ideia de uma maior participação na vida política nacional. Por sua vez, os políticos do Império começam a temer que essa participação dos militares na vida política nacional desestabilize o regime. E foi exatamente isso o que acabou acontecendo. Os oficiais brasileiros, pouco a pouco, começam a aderir à ideia da República. O lema positivista, ordem e progresso, começa a tomar conta dos quartéis, juntamente com a ideia de uma república autoritária, dominada pelos próprios militares. Além dos militares, muitos estudantes e intelectuais aderiram às ideias republicanas. E em 1870, era fundado o Partido Republicano no Rio de Janeiro. Esse partido lançou o Manifesto Republicano em dezembro daquele ano. Veja um trecho desse manifesto. A própria guerra exterior que tivemos de manter por espaço de seis anos, deixou ver o quanto é impotente e desastroso o regime da centralização para salvaguardar a honra e a integridade nacional. A autonomia das províncias é, para nós, um princípio cardeal e solene, que inscrevemos em nossa bandeira. Somos da América e queremos ser americanos. Enquanto isso, entre os americanos da América aqui de São Paulo, aumentava a rejeição ao regime imperial. São Paulo tinha um grande poderio econômico por causa do café, mas um pequeno poder político, menor mesmo do que, por exemplo, o Nordeste. O que São Paulo mesmo queria era autonomia. Por isso, os fazendeiros paulistas resolveram, em 1873, apoiar a fundação do PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Quer dizer, então, que os republicanos de São Paulo queriam uma federação no Brasil com mais autonomia para os estados. Exatamente. E eles viam na proclamação da república a melhor chance de conseguir isso. Aí os próprios paulistas criariam seus impostos, administrariam suas forças militares, cuidariam da imigração e tudo mais. Exatamente. Ou seja, autonomia. Era isso que eles queriam. E você, o que você queria, Vicente? Eu queria saber o fim dessa história, mas isso vai ficar para a próxima teleaula. Então vamos ficar com a revisão da nossa teleaula. Até a próxima. Tchau. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na nossa teleaula de história de hoje, a gente viu como foi o período de transição para a república. Vimos como o fim da escravidão provoca o aumento da imigração. E como acontecimentos como a Guerra do Paraguai e a Guerra da Secessão Norte-Americana reforçaram a organização do movimento abolicionista e dos partidos republicanos, acelerando assim o fim do império no Brasil. Bom, como você viu, derrubar é muito mais fácil do que construir. E olha, os republicanos sentiram isso na própria pele quando eles quiseram implantar a república no Brasil. Mas você vai ver isso direitinho, direitinho, no nosso próximo encontro. Espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.